Aleluias! Aleluia! A igreja! O que é que é a igreja? Aleluia! 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 Aleluia, Jesus! Pai, eu quero te amar Tocar o teu coração E me derramar Aos teus pés Aleluia! Aleluia! Mais perto eu quero estar, Senhor E te adorar com tudo que sou E te render muitas glórias E aleluia! E aleluia! A igreja vai cantar! Aleluia! 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 em ti nós estaremos pois tu és o meu refúgio ó Deus e não importa onde estiver tu vale o bom te adorarei e a ti cantarei louvores aleluia a igreja aleluia eita Deus poderoso só o Senhor é digno e tanto louvor em todo o coração aleluia 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 glória a Deus os reis os reis da terra prostrados estão diante do trono todos verão o dia do teu juízo ele chegou aleluia e todos os joelhos se trombarás e toda língua confessará que tu és o rei dos reis aleluia e a igreja canta aleluia 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 Mais uma vez, igreja. Só o Senhor é digno de toda glória. Aleluia, 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 feche seus olhos, levante a sua mão e dê aleluia a Ele, cante bem alto, cante bem alto, aleluia Jesus. Mais uma vez, cante bem alto, aleluia, 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 feche seus olhos, levante a sua mão e dê aleluia a Ele. Obrigado pela oportunidade. Amém.